E aí galera da Vinheta TV Live, tudo bem com vocês? Matheus Nestor mais uma vez aqui na área e vamos dar continuidade no nosso quadro do MN Mais Fit House é onde você treina com o peso do corpo sem necessário nenhum equipamento, aliás o único equipamento que você precisa é o seu corpo, tá bom? Então seja você iniciante ou avançado, esse lugar aqui é pra você porque vamos trabalhar por tempo, assim como no último vídeo vamos fazer sempre por tempo e não o número de repetições, não esquece aquela parada de 3 de 15, 3 de 12 da academia, beleza? Hoje o nosso foco vai ser em abdominal, então nosso treino vai ser focado em abdominal e tudo que você precisa é separar 9 minutos do seu dia pra que você treine aqui comigo de maneira intensa, de maneira muito afetada assertiva, fechado? Eu vou demonstrar aqui alguns exercícios e depois você tem a liberdade de pausar e voltar o vídeo e se não entendeu, pra você poder repetir e pegar como que a gente vai fazer certinho, tá certo? Então vamos lá na sequência O primeiro deles é o abdominal bicicleta, acho que eu tô aparecendo o vídeo aqui Aí você deita e dorme Brincadeira Abdominal bicicleta Trago uma perna e dessa maneira mais leve, né? O corpo inteiro apoiado no tapete, no colchonete pra ficar mais confortável Vou só curvar um pouquinho o meu tronco Trago uma perna, encosto, volto Encosto a outra, volto E assim vamos seguindo, tá bom? Pode deixar a perna apoiada, não tem problema Não precisa fazer ela o tempo todo Em suspensão Tá bom? Essa é a maneira mais avançada O segundo exercício Canivete Mesmo esquema Estica bem as mãos, estica bem os pés E sobe, encosta e desce Encosta e desce Beleza? Uma maneira mais simples de fazer Uma maneira mais iniciante é desta forma aqui Eu vou só trazer o meu joelho aqui E volta E volta Fechado? O outro exercício É a canoinha Então Eu vou ficar só com o meu Bumbum apoiado no chão Suspendo os pés E o meu tronco E aqui eu seguro A contração no abdômen E agora é o abdominal sanfona Então É desta maneira aqui Vou curvar Vou ter o início do supra Que é a parte superior do abdômen Trazendo a minha perna junto Então é desta forma aqui Curvo E volta Curvo E volta Como se fosse uma sanfona mesmo Com o seu abdômen E depois O supra Que daí é só a gente manter Os nossos pés afastados E subir curtinho O tronco Soltando o ar sempre na subida Desta forma aqui E também temos O próximo exercício Que é a bicicleta Dois tempos Aqui Aqui Lá no alto É a prancha Vou manter a suspensão aqui Aí você pode apoiar Tanto na palma da mão Com o cotovelo Com o joelho Fica a seu critério Tá bom? E Os dois últimos É o infra Erguendo a perna Então as mãos Abaixo do meu quadril E vou elevar minhas pernas E o remador É o último exercício Tá bom? Nesse eu vou subir Até eu abraçar O meu joelho Tá certo? Então Se você ficou com alguma dúvida Volta um pouquinho o vídeo Reveja de novo E vamos Dar início nesse treino Não De abdômen muito intenso Porque só pra mostrar pra você Já tô ofegante Imagina o treino Tá certo? 30 segundos cada exercício Por duas rodadas Fechado? Tanto na palma da mão Tanto na palma da mão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.